Oi gente, tudo bem? Antes de começar a falar sobre o vídeo de hoje, eu quero saber quem é da turma que já chega dando like da amizade quando vê que o tema do vídeo é sobre cabelo. Se você ainda não deixou seu like nesse vídeo, aproveita pra deixar ele agora. Assim eu posso continuar ajudando vocês trazendo esse tipo de conteúdo aqui pro canal, além de vocês ajudarem o YouTube a entender qual é o tipo de tema que vocês gostam de assistir quando vocês estão aqui na plataforma, tá bom? A marca que a gente vai testar hoje aqui no canal é uma marca que pra mim é relativamente nova porque eu nunca testei nem utilizei nenhum produto deles. Eu fiquei sabendo deles através do Instagram, vendo algumas postagens, vi também muita gente falando bem e resolvi vir testar com vocês aqui no canal pra ver se é isso tudo que estão falando por aí. A marca que a gente vai testar hoje é a Weed Care. Eu peguei esses dois produtinhos aqui que eles prometem um banho de colágeno e eu tô totalmente ansiosa pra poder testar. Vocês sabem que eu fiz há cerca de quase um ano atrás, né, mais ou menos, uma descoloração no meu cabelo. Eu refiz as minhas luzes e isso danificou muito, muito, muito o meu cabelo. E ao longo desse tempo eu venho tratando o meu cabelo aqui junto com vocês pra mostrar os resultados que eu tenho obtido utilizando todos os tipos de linha e também fazendo cronograma capilar. Primeiramente a gente vai falar sobre o shampoo da linha. Eu vou ler pra vocês tudo que tem aqui na frente, quais são as informações e benefícios que eles dizem que esse produto traz. E se tiver algum tipo de informação importante aqui na parte de trás do rótulo, eu também vou passar pra vocês. A princípio aqui na parte da frente eles colocaram o nome da marca, que é o Weed Care, e colocaram aqui qual é o tipo de shampoo. Ele é um banho de colágeno, ele potencializa tratamentos. Isso aqui eu fiquei um pouquinho confusa, mas ao longo da utilização a gente vê o que eles estão querendo dizer com isso. É um shampoo reparador, ele protege a cor do cabelo e ele é livre de sulfato, o que é muito, muito bom. Agora eu vou ler pra vocês, aqui na parte de trás eles colocaram uma pequena descrição sobre o que o shampoo vai trazer de benefícios pro cabelo. Banho de colágeno. O shampoo banho de colágeno é indicado para cabelos frágeis, que no caso é o meu. Quebradiços. Afinal, ele devolve a carga de colágeno necessária para proteger os fios contra a quebra, promovendo um reforço da fibra capilar. Gente, pelo que ele tá descrevendo aqui, realmente é uma linha totalmente reparadora, né? Em sua fórmula contém o óleo de girassol, responsável pela proteção da cor dos fios. Ele limpa, repara e prepara todos os tipos de fios. Quer dizer, aqui eles não especificam que é uma linha somente pra cabelo cacheado. Se eles colocaram aqui, que são pra todos os tipos de fio, então você que é lisa, que é ondulada e por aí vai, pode utilizar ele normalmente. O segundo produto é o tratamento, que é esse banho de colágeno. É um tratamento de reconstrução intensiva. Ele traz uma bomba de brilho pro cabelo e uma hidratação absoluta. É o que ele descreve aqui na frente, que ele vai fazendo o meu cabelo. E aqui na parte de trás eu vou ler também o rótulo pra vocês. A mesma coisa, banho de colágeno, tratamento de reconstrução de cabelos altamente danificados, gente, ó. Altamente danificados e ressecados. Isso aqui, ó, é realmente pra mim. Enfraquecidos e necessitados de cuidados especiais. Sua fórmula base de colágeno foi desenvolvida com alta tecnologia que protege os fios contra a quebra e a queda. Aumenta a elasticidade do cabelo, gente. Se ele faz isso tudo aqui, hein, vai ser meu queridinho do momento. E a sustentação capilar. Seus ativos umidificam profundamente a fibra com ação ultra hidratante e protetora da membrana celular dos cabelos. A gente é extremamente eficiente em promover brilho. E agora eu não tenho muito o que falar sobre eles, porque eu ainda não testei. Dessa vez eu vou fazer algo diferente no vídeo. Eu vou lá pro chuveiro, lavar com shampoo, mostrar pra vocês como que eu tô fazendo a lavagem, como eu tenho feito em todos os vídeos. Só que na hora de passar o tratamento, eu vou passar aqui junto com vocês. Pra gente poder conversar, ver como é que vai ser a textura desse produto, como que eu vou aplicar. Se ele vai desembarassar com facilidade. Pra poder o vídeo ficar um pouquinho mais explicativo. Porque a gente vai estar testando uma marca nova, tá bom? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Gente, já lavei o meu cabelo. Utilizei o shampoo por duas vezes, como eu falei pra vocês. Eu gosto de lavar meu cabelo assim, pra poder a raiz ficar bem limpinha. Ficar cheirosinha. Tirar todas aquelas impurezas que ficam ali na raiz. E agora eu vou passar o tratamento juntinho aqui com vocês. Eu já falei do tratamento pra vocês. É esse daqui. E agora a gente vai ver a textura desse produto. O cheirinho é bem gostoso, é bem suave. Como ele é de apertar assim, eu vou passar ele como se eu fosse passar um creme de pentear, tá bom? Ele é bem grossinho, hein, gente? Ih, não é não. É porque ele tava na parte de baixo. Ó. Tá vendo? Ele é um creme que não escorre tanto. Ele tem uma textura... Olha, gente, ele realmente possui colágeno. Olha isso. Ó. Creme quando ele tem colágeno, ele faz essa liga. Ai, já tô gostando, hein? Eu vou espalhar ele aqui no meu cabelo. Vou pegar mais um pouquinho do produto. Gente, eu fiquei impressionada com esse colágeno. Olha aqui. É bastante colágeno. Eu acho que vai ser realmente um produto bom. Mas vamos ver, né? Primeiro eu faço a aplicação do produto. No cabelo. E depois eu começo desembarassando o cabelo pelas pontas, tá? Depois eu vou mostrar pra vocês O quanto que meu cabelo caiu após três dias sem lavar. Agora eu vou aplicar mais um pouquinho do tratamento aqui no meu cabelo. Olha, eu vou pegar mais um pouquinho pra poder aplicar bem aqui, ó. Eu não aplico na raiz. Eu não levo na raiz. Mas eu aplico aqui nessa parte de cima. Gente, parece que meu cabelo realmente tava precisando desse tratamento. Porque ele sugou toda a máscara que eu apliquei no cabelo. Ó. Ele nem tá ficando branquinho, sabe? Da máscara. Como normalmente acontece. Mais um pouquinho. Vou aplicar do lado de cá. Agora, eu vou ensinar pra vocês um truquezinho que eu sempre faço pra quem tem cabelo cacheado. Isso ajuda muito. Que é ativar a memória do cabelo. O cabelo da gente, ele tem uma memória. Então, já que eu enluvei bastante aqui o cabelo pra poder aplicar o tratamento, eu volto fazendo a ativação dos cachos que é pro cabelo memorizar que ele é um cabelo cacheado. Pronto, gente. Já fiz a aplicação. Fiz tudo que tinha pra fazer. Agora, eu vou colocar aqui uma toquinha pra poder deixar o produto agir um pouco no meu cabelo. Ó. Essas toquinhas normais, tem gente que usa até essas toquinhas aqui pra tomar banho. Eu vou deixar o tempo de ação que tá mandando eu deixar aqui na própria embalagem. Eles dizem pra deixar de 5 a 10 minutos. Normalmente, eu deixo 10 minutos, então vai ser o tempo que eu vou deixar. E eles dizem aqui também que não é necessário o uso de condicionador. Porque a máscara banho de colágeno tem ação seladora de cutícula capilar. Então, eu não vou precisar utilizar condicionador. Eu vou retirar após 10 minutos essa máscara no cabelo. E eu volto pra poder mostrar pra vocês como é que ficou o meu cabelo. Quase que eu esqueço de mostrar pra vocês a quantidade de cabelo que saiu ao pentear, ao desembarassar o cabelo. Foi essa quantidade aqui. É bastante cabelo. Mas comparado ao tempo que eu estou sem pentear, sem fazer nada no cabelo, É uma quantidade bem razoável, inclusive, pra 3 dias caindo o fio ali sem eu ter retirado, tá bom? Então, é uma quantidade razoável. Voltei, gente. Retirei todo o tratamento do cabelo. Ele tá bem úmido. Eu tô sentindo que o cabelo tá bem mais encorpado do que ele tava antes. Ele tá com uma aparência bem bonita, bem solto, olha. Ele, inclusive, tá começando a ondular, olha, sem eu fazer nada, absolutamente nada. Dessa vez, eu não vou finalizar aqui junto com vocês, porque eu vou gravar um vídeo somente sobre finalização atualizada. Vou mostrar como é que eu tô deixando meu cabelo mega definido. Então, eu vou fazer um vídeo específico só pra isso. Eu vou voltar daqui a pouquinho com o resultado de como é que ficou meu cabelo. Voltei, gente. Esse foi o resultado do nosso tratamento de hoje. Eu estou simplesmente encantada por esse tratamento. Gente, pensem numa pessoa feliz, porque gastou o seu dinheiro com um produto que realmente vale a pena. Gente, eu amei, amei real essa linha. Ela fez realmente uma reconstrução intensiva no meu cabelo. Ao mesmo tempo, eu senti esse efeito de hidratação que eles relatam aqui no rótulo que eles fazem. E o brilho, eu nem preciso falar nada, porque a distância vocês conseguem ver. As pontas do meu cabelo, eu não sei se vocês repararam no começo do vídeo, tava muito ressecada. E olha isso, gente. Eu vou aproximar aqui pra vocês terem uma ideia da ponta do meu cabelo. Olha isso. Tá muito, muito brilhoso. Tá muito bem tratado. Eu tô apaixonada pelos produtos. Com certeza eu vou utilizar muito. E recomendo muito pra vocês. Eu vou passar pra vocês o valor que eu paguei em cada produto. Esse shampoo aqui, eu paguei R$27,50. Esse creme aqui de colágeno, eu paguei R$31,99. E foi muito bem gasto, gente. Porque eu realmente vi resultado. Ruim é quando você paga e não tem o resultado que eles prometem no rótulo. Eu tô muito feliz. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo que eu trouxe hoje aqui pro canal. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, de cronograma capilar, tratamento pra cabelo cacheado, pra quem descoloriu, dá like nesse vídeo. Porque só assim eu consigo entender o que vocês estão gostando de ver aqui no canal. E eu posso trazer mais. E se você ainda é novo por aqui, não deixa de se inscrever no canal. E ativa esse sininho de notificação pra você ser notificada cada vez que eu liberar um vídeo novo. Tá bom? Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!